Cheio de pão e cabal Cheio de pão e cabal Nana, neném E a pão vem pegar Papai foi na roça E a mão e foi trabalhar Nana, neném E a pão vem pegar Papai foi na roça E a mão e foi trabalhar Nana, neném Que a coca vem pegar Papai foi na roça E a mão e foi trabalhar Nana, neném Que a coca vem pegar Papai foi na roça E a mão e foi trabalhar Bicho, papão Sai de cima do telhado E deixa este menino Dormir sossegado Bicho, papão Sai de cima do telhado E deixa este menino Dormir sossegado Nana, neném Nana, neném Que a coca vem pegar Papai foi na roça E a mão e foi trabalhar Oi, amiguinhos Vocês estão gostando do vídeo? Então se inscreve no canal Deixa seu like E vem brincar com a gente Tchau, tchau.